Fala galera que curte meu canal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E antes que eu esqueça, esse é o Jubileu Oi Jubileu E a gente tá aqui pra mais um vídeo, mano Mas antes de mais nada, já deixa teu like aqui Se inscreve no canal que vai ajudar muito nós a chegarmos a família Nunes a crescer Aos 10 mil inscritos até o final do ano Então, mano, eu Jubileu aqui, ó A gente tá trabalhando muito, criando muito conteúdo pra vocês Espero que vocês gostem, mano Porque, gente, assim, ó É tanto conteúdo, mano, que deu tempo pra esse vídeo Esse vídeo vai ser justamente porque a gente tá, assim, um loucão, mano E meu cabelo bugou aqui Peraí, gente, peraí que meu cabelo deu uma bugada legal Mas, enfim, mano Deixou teu like aqui embaixo? Se inscreveu no canal? Então bora pra mais um vídeo que tenho certeza que vai dar, assim, uma delicinha Eu acabei de me embaralhar todo fazendo isso Mas, enfim, bora pro vídeo Vocês devem ter lido o título, mano A questão é Vocês gostam de café? Vocês são viciados em café, mano? Se vocês são, já comenta aqui embaixo que eu quero saber Tipo, ou viciado em achocolatado Sei lá, mano No meu caso, eu sou viciado em café Olha só Que caneca bonita Caneca bonita, né, mano? É a caneca da loja que eu sou parceiro a T-Search, mano Essa caneca e essa camiseta do Spider-Man Então, se tu quer conferir essa caneca maravilhosa da Katsuki Link na descrição T-Search, então corre lá Enfim, mano Eu tive que fazer um mestre básico Porque é a loja que eu realmente gosto Mas, voltando aqui Sem muita enrolação, mano Eu sou viciado em café É, agora é 11h24 de um sábado Eu sou tomando café E eu pensei Hum, eu sou tão viciado Que eu vou fazer um vídeo Falando que eu sou viciado em café Esse é o nível do meu vício Eu falo que eu sou viciado em café Tomando café Enquanto eu falo Mano, enfim Café é demais Ele faz mal? Com certeza, mano Deixa a pessoa elétrica Tipo, eu nesse vídeo? Com certeza, galera Eu vou custar pra dormir agora Tipo, vou dormir duas horas da manhã Com certeza, pessoal Mas, mano Eu tenho que dizer assim Eu sou viciado Eu não era viciado no café Eu não era Mas eu comecei a trabalhar, né Enfim, anos atrás Vai fazer oito anos já Eu não tomava tanto café Eu tomava café com leite Aquela coisinha básica Aquela coisinha normal Daí eu comecei a estudar Estudar, né Aquela coisa Trabalhar Gravar vídeo pro YouTube Mano, o café virou tipo Ah Tá ligado? Sem ar eu não vivo, mano Sem café eu também não, mano É tipo um bagulho É combustível Café é o meu combustível Eu quero saber se vocês São tão viciados Mano, eu vou contar pra vocês Os bagulhos Eu nem sei se eu posso contar Eu sou tão viciado, mano Que eu só acordo Depois de tomar café, mano Eu nem sei o que eu faço Antes de tomar café Eu simplesmente Eu já tô no automático, mano Depois do momento Que eu tomei a primeira bebida Meu primeiro gole de café Assim, ó Sabe tipo Quando o crepúsculo Tá ligado? Ele prova a primeira vez O sangue E ele começa a ficar Tipo Oh meu Deus O sangue é muito bom Eu preciso de mais sangue É tipo eu assim, mano Depois do primeiro gole de café Não tem volta, mano Não tem volta E o pior é que tem gente Que odeia café, mano Eu não entendo Tem até música E eu até já fiz café Pra tu não Vem me falar Tem várias músicas de café, mano Vocês ignorem eu cantando ali Mas pra vocês Terem uma noção Café é tão bom Que tem música, gente Se fosse ruim Não ia ter música Se bem que Falam que é ruim E tem música, né E mano A cada corte Que eu tô nesse vídeo Eu tomo um gole de café E sabe o pior de tudo Como eu tô gravando Tipo direto agora Pra vocês Eu tô de férias Da faculdade Eu tô tomando muito café, mano Café tem seus benefícios E tem seus malefícios Nem sei se é malefício Vamos ver aqui, ó, mano Café Vou até pesquisar aqui Pra não falar merda Nesse vídeo, mano Benefícios café Eu escrevi tudo errado Se a minha internet colaborar Eu falo pra vocês Senão vocês vão ficar Só com os benefícios Pois então, né Sem internet Eu vou jogar o joguinho aqui Do dinossaurinho Que viagem Sim, você tá rodando O jogo do dinossaurinho Olha só Só pra dizer que não é mentira Viu? Falei que a internet É uma bosta aqui Eu vou até fazer um vídeo Falando como a minha internet É boa Mas enfim, gente Deixa eu arrumar aqui, ó Mano, eu tô com muito calor A gente tá fazendo tipo 32 graus Eu tô com jubileu aqui, ó Jubileu também gosta de café, né Jubileu Abril Abril Ó, os benefícios do café, mano Acelera o metabolismo E queima calorias Fortalece a memória Garante mais atenção Ao volante Óbvio, mano Que cafeína, velho O cara vai ficar tipo assim, ó Parece que pegou assim É tipo eu agora Nesse momento gravando pra vocês Mas enfim Fortalece o coração Assim, o coração fica acelerado Assim, ó Parece que tomou whey protein E vai ficar bombadão, mano Diminui o diabetes Alivia os sintomas de mal de Parkinson Ou seja Tremeleira Protege contra o Alzheimer O que eu tava falando mesmo? Brincadeira, gente Enfim, esses são os benefícios Vamos ver aqui, ó Malefícios Rafael também é cultura, gente Se tem benefício, tem malefício, né Tudo que tem... É tipo o remédio Eu vou ter que tirar o jubileu daqui a pouco Ah, enquanto isso Vocês ficam com esse rosto maravilhoso Enquanto a página não carrega E eu estou morrendo de calor E estou louco Para tirar o jubileu de mim E essa camiseta da Tessante Maravilhosa Que o link está na descrição Abriu aqui, mano Tá, como eu falei Zé fez o café Faz bem pra memória Pode salvar a vida dos motoristas Porque deixa eles ligadão no 320 Reduz o risco de suicídio Isso eu não sabia, mano Mas enfim Pode ajudar a evitar o câncer de fígado Em compensação de te dar uma úlcera Se tu tomadinho mais É tipo Uma faca de dois gumes, tá ligado? Evita a depressão feminina Ai, gente Por isso que eu estou mais feliz Mas também pode causar transtorno mental, né? Jubileu Fala comigo, jubileu Hã? Vocês ouviram? Brincadeira, tá, gente Mas está escrito ali Eu estou ouvindo no Exame.abril.com.br Mano, está ali, ó Vejo que a ciência diz Sobre os benefícios e malefícios do café Não sou eu que estou inventando Mano, está na minha frente Enfim Pode dar demência Mais ou menos O que está escrito ali, mano Pode trazer transtornos mentais É só isso É coisa leve, né, mano Coisa leve Quem nunca Quem nunca, né Pesquisou uma coisa no Google E deu tipo Eu estou com dor de cabeça Que pode ser câncer Você tem seis dias de vida Mas enfim, gente Era isso que eu queria dizer Esse vídeo curto Para dizer que eu estou gravando bastante Aqui eu sou viciado em café E agora que eu estou gravando Tipo, 32 vídeos no sábado Para passar na semana Eu estou viciado em café, mano E tudo isso para perguntar para vocês Vocês também gostam de café, mano? E se tu não gosta Por que que tu não gosta, mano? E aquela palavra mágica No final do vídeo Cafeína, mano Cafeína Comenta aí Cafeína Eu falei que eu vou fazer isso No final de cada vídeo Agora eu vou falar uma palavra aleatória Porque ninguém vai entender, mano É só para ver quem é inscrito Quem vai gostar dessa mágica maravilhosa Que é Não tem mágica nenhuma Pois vocês entenderam Os meus vídeos são maravilhosos Se eu não gostar, não achar maravilhoso Quem é que vai ser maravilhoso, né? Eu, Jubileu Aqui, né, Jubileu? Eu acho que eu estou acelerado demais Porque eu tomei muito café Tem mais meia térmica para tomar Aí se eu não tomar amanhã Vão me xingar porque eu fiz café Vão falar assim Nossa, você fez café demais Você está jogando aqui fora E eu pareci o Eminem falando agora Porque eu acho que eu estou um pouquinho acelerado Por causa do café Mas, enfim, está tudo bem, gente Está tudo bem Né, Jubileu? Mas era isso, então, pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um pouco diferente, né? Um pouco Eu sou viciado em café Então já deixa do like aí Se inscreve no canal Se quer ver mais o Jubileu aqui Comenta aqui também E a palavra, né Cafeína Comenta aí Valeu, falou E até E até